Recentemente, a CNBB e o IFAM retomaram um acordo de cooperação técnica assinado em 2021 que visa a realização de ações conjuntas sobre esses bens que fazem parte do patrimônio artístico-cultural brasileiro. 60 anos após o descobrimento do Brasil, indígenas da etnia guayanazes se uniram aos padres jesuítas para a construção de uma capela. A obra foi realizada nas terras de Ururaí, hoje bairro de São Miguel Paulista, no extremo leste de São Paulo. E ela acaba tendo então um suporte histórico aí fundamental para a gente entender tudo o que aconteceu na nossa história, de colônia, império, república até os dias de hoje. Essa foi uma das primeiras capelas do país tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A igreja, construída em 1622, é considerada o templo mais antigo da cidade. Ela conta a história do bairro. As pessoas casavam aqui, batizavam aqui, a vida se dava em torno daqui da capela e ainda hoje. Para preservar bens como este, a CNBB e o IFAM retomaram o acordo de cooperação técnica assinado em 2021. A gente está falando de igrejas, de conventos e outros tipos de edifícios. Portanto, há pouco tempo o IFAM estabeleceu essa ponte com a CNBB, no sentido de ajustar as estratégias para preservar esses bens. O processo foi conduzido pela Comissão para a Cultura e a Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O objetivo é lutarmos juntos para que nós possamos preservar o grande patrimônio que a igreja católica tem. Qualquer pessoa pode solicitar o tombamento de um determinado local que considere importante para a história. É preciso que haja um reconhecimento desse patrimônio, né? E esse reconhecimento pode se dar na esfera artetônica, artística, histórica ou inclusive de relação com a própria comunidade. A igreja e o IFAM acreditam que preservar a fé, história e cultura do povo brasileiro é um desafio coletivo. A preservação dos bens culturais, especialmente do patrimônio cultural, seja ele religioso ou não, é tarefa do IFAM? É tarefa do IFAM, mas também é tarefa das prefeituras e dos governos estaduais. Mas, acima de tudo, é tarefa da sociedade como um todo. Mas também prepararmos pessoas para que elas possam, após os monumentos serem restaurados, que elas possam conservar esses monumentos.